Isso aí, galerinha! Vamos que vamos! Página 15, Física A, exercício 6.12. Um corpo parte do repouso e realiza movimento uniformemente variado com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Opa! V0 é 0, aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Qual o deslocamento desse corpo? Professor, levando-se em consideração os três primeiros segundos do movimento. Bom, ele quer saber o deslocamento? Eu vou pegar a equação horária da posição, D igual a D0, mais V0 vezes D, mais A, T ao quadrado sobre 2, e vou montar essa equação para esse movimento. Posso chamar a posição inicial de zero. Eu que posso decidir o referencial, vou dizer que é zero o lugar onde ele está. Professor, eu gosto de mil. Pode botar mil, vai dar a mesma resposta no final. Duvido, professor. Faz para você ver. Zero vezes D, mais aceleração 2 vezes T ao quadrado sobre 2, D igual a T ao quadrado. Concordam? Então, esta equação prevê a posição final do objeto com o passar do tempo. Certo? Quer dizer que se eu coloco o tempo ali, o resultado já é o quanto ele andou. Porque eu escolhi que ele saiu do zero, não é isso? Para quem gosta de mil, a equação ficou assim, ó. Mil mais D ao quadrado. Beleza? Esse cara, quando ele colocar um tempo na equação dele, ele vai achar a mesma posição final? Não. A mesma posição final de forma alguma. A posição final vai ficar mil a mais que a outra, é óbvio, né? Mas o deslocamento é o mesmo, porque eu vou ter que fazer final. O cara que escolheu mil como posição inicial vai ter o trabalho de subtrair o mil. Foi bobão, você arrombou. E o cara que escolheu o zero, se dá bem. Beleza? Mas é por isso que eu te digo, é tu que escolhe o referencial. E nós, inteligentes, sempre escolheremos zero. Quando for possível, porque facilita a nossa vida. Eu fiz o plano cartesiano e me calculei a água. Ah, olha, pô, bonito. Só que cuidado, né? Seria a área de uma parábola, né? Ah, não, não, tu fez o gráfico da velocidade que o passar do tempo calculou a área. Parabéns, garoto. É justamente o que a apostila sugere. É o que a apostila sugere. Para exercitar aquela ideia de que a área equivale à distância percorrida. É o gráfico do que a gente tem feito a conta. Isso. É, não, bacana. Bacana vocês terem seguido a apostila, né? Eu nem li a dica do cara. Fui direto na equaçãozinha. Quanto tempo ele quer? Três. Três segundos? Três ao quadrado na matemática profunda. Se ele saiu do zero e chegou em nove metros, ele andou... Nove metros. O deslocamento foi de nove metros. Certo? Podemos calcular depois através da área também. Para ver. Ah, está lá. Observe. Observação. Desenhe o gráfico da velocidade em função do tempo desse movimento para resolver a questão. Se eu fosse fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, partiu do zero e a velocidade dele, depois de três segundos, duas vezes três, ou seja, nessa hora eu estou usando a equação horária da velocidade, né? Concorda comigo? A velocidade inicial é zero, a aceleração é dois e o tempo é três. Então a velocidade final é seis. Então aqui era zero, a inicial, e depois de três segundos a velocidade passou a ser seis. Este é o gráfico, então. A área do gráfico é base, vezes a altura. A base é três, a altura é seis. Três vezes seis, dezoito, dividido por dois, nove. Numericamente igual ao deslocamento. Ótima ideia, então. Parabéns para quem fez de acordo com a dica da apostila. Esse tipo de dica tu não vai encontrar no vestibular, tá? Aquela dica ali justamente era uma dica para dar um norte para o aluno, certo? No vestibular ele jamais daria essa dica. A gente, teoricamente, até o vestibular tem que lembrar que no gráfico, por isso, a diversos tempos, a área é igual ao deslocamento. Mas não era esse o foco. O foco que a gente tinha era seis, treze. Nós fizemos a seis, doze, porque a seis, treze é a continuação dessa. Então, não vamos nem cortar o vídeo, seis, treze, vamos resolvê-la. Sobre a questão anterior, qual o deslocamento escalar deste corpo no primeiro segundo, no segundo segundo e no terceiro segundo de movimento, respectivamente? Peraí, então, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Sobre a questão anterior, então é a mesma situação, o cara partiu do repouso com a aceleração dois. Qual o deslocamento escalar deste corpo no primeiro segundo? Então, ele quer saber o quanto o cara deslocou-se no primeiro segundo. Do zero até completar o primeiro. No segundo segundo. O que ele está querendo dizer com deslocamento no segundo segundo? Isso é do primeiro, terminou o primeiro segundo e finalizou o segundo segundo. É em um segundo, não é isso? Cuidado, para a gente não achar que é do zero até o dois. Eu acho que essa é a parte mais perigosa. Porque é muito parecido com o anterior. Já que essa fórmula me fornece a posição, se eu calcular com um segundo, um vezes um, um metro. Se eu estava na posição zero e um segundo depois para uma posição um metro, quer dizer que o deslocamento de zero até um segundo é o próprio um metro. Agora eu vou descobrir onde é que ele estava no tempo de dois. Dois ao quadrado? Quatro. Peraí, se no tempo de um segundo ele estava na posição um metro, e no tempo de dois segundos ele estava na posição quatro metros, quanto que ele andou? Então, delta D é D menos D zero, delta D é quatro menos um, delta D, três metros, entre um segundo, D um segundo a dois segundos. Finalmente, ele pediu o terceiro também? Três vezes três, nove. De quatro para nove, quanto é que foi o delta D? Nove menos quatro é cinco metros. Então, o deslocamento foi cinco metros entre dois segundos e três segundos. Ou de dois segundos a três segundos. Vamos ver lá, então, um metro, três metros e cinco metros. Letra? Letra B. Então, era só ter calma, né? Professor, eu fiz pelo gráfico, também funcionaria. Eu acho até que, de repente, não ficaria tão confortável, mas daria para picar o gráfico ali em vários segundos e calcular a área de cada trapézio separadamente, certo? Mas eu acho que nesse caso, com a equação, ficou um pouco mais prático. Muito bem, vamos para a próxima. Questões bem legais que o galera está pedindo. Estou gostando de ver.